Olá, tudo bem? Hoje eu vou te contar quais foram os meus produtos preferidos pra pele nesse ano que está quase acabando. Bom, aqui já tem um spoiler dos meus produtos preferidos e eu já te aviso que se você achar que essa minha resenha aqui está sendo muito superficial já falei de todos eles em post escrito lá no Coisa de Diva que geralmente tem mais informações, é mais recheado então se você quiser saber um pouco mais sobre algum deles é só dar uma olhadinha aqui embaixo no link para as resenhas deles, combinado? Então vamos começar com o sabonete eu usei vários sabonetes para o rosto nesse ano que passou todos eles meio que mais ou menos pra pele oleosa e eu confesso que eu acho todos muito parecidos a única diferença que eu vejo é que alguns deixam a pele um pouquinho mais ressecada do que outros mas um sabonete que eu gostei bastante de usar inclusive esse aqui já é o meu segundo potinho é o Cleanance da Avene que ele é um sabonete líquido bem suave ele limpa o rosto sem irritar, sem machucar, sem arder e não dá aquela sensação de repuxamento depois do banho então gosto bastante dessa opção aqui pra pele oleosa indo agora para o protetor solar o Biore Milk ainda continua sendo o meu preferido para pele oleosa mas esse ano eu tive a oportunidade de testar esse aqui da Isdin que é o Fusion Water de fator de proteção 50 e eu achei ele muito bom, até por ser um protetor de fator alto ele não deixa a pele grudando, oleosa, melecada e nem tem aquela textura mais grossa que normalmente os protetores, os protetores de proteção maior normalmente tem então inclusive esse potinho aqui tá vazio, não tem mais nada dentro então gostei bastante dele e inclusive achei a textura dele bem parecida com o Biore Aqua agora vem uma frescurinha que eu nunca dei bola mas também tive a oportunidade de testar as novas máscaras faciais da The Body Shop e eu gostei muito, muito mesmo dessa versão aqui de carvão que é carvão do Himalaia mas ela me deu a impressão de dar uma reenergizada na pele, sabe? parece que ela deixa a pele mais viçosa parece que ela dá uma limpada, deixa a pele bonita mesmo não é um efeito que nem de base só que a gente olha e fala assim, ah, essa base ficou com cobertura alta e uma cor escura, sabe aquela coisa que a gente vê? a máscara ela é já mais uma sensação, uma sensação que a gente tem no rosto então por isso que eu acho tão difícil fazer essa resenha mas gostei dela, gostei muito menos e mais uma vez vou falar sobre o peeling líquido da The Body Shop também que eu achei muito sensacional ele é um creminho que a gente passa no rosto e dá uma massageada e ele começa a criar uns gruminhos, assim, como se estivesse dissolvendo assim, soltando as células mortas da pele e a pele ia dar uma descamadinha eu até já comentei aqui antes que eu tive um problema aqui no queixo que ele não conseguiu... que minha pele ficou meio descascando aqui ele não conseguiu retirar todas as pelinhas mas isso aconteceu só duas vezes mas eu acho muito sensacional esse produto aqui porque ele funciona como se fosse um essorliante potente, sabe? aquela sensação que você tem quando passa o essorliante no rosto que parece que a pele fica mais macia, mais bezinha, com um toque gostoso então esse peeling aqui dá essa sensação só que de um jeito mais potente, por assim dizer gostei muito ele custa muito caro mas vou te dizer que eu já usei várias vezes e olha aqui, ele vai durar muito não sei nem, validade junho de 2019 tenho certeza que vai durar até lá e de quem que eu vou falar de novo? Mineral 89 da Vichy esse produto aqui é um booster, que eles chamam que serve pra potencializar qualquer tratamento que você tá fazendo aí na sua pele eu confesso que eu usava ele mais como um hidratante como você sabe, eu tenho a pele oleosa então não é todo hidratante que dá certo pra mim então após o banho, à noite, de manhã eu usava ele depois de secar ali o rosto como realmente um primeiro passo aí do tratamento pra pele e também pra ele dar uma leve hidratadinha na pele sem pesar, sem deixar o rosto melecado eu gostei realmente muito, muito, muito desse produto aqui da Vichy tanto é que foi que foi usei ele loucamente, até preciso arranjar outro outro produto que eu vou te mostrar agora eu vou fazer uma resenha moderada então presta atenção eu estou usando esse tratamento aqui da Lancome que é o Visionaire Nuit que é pra usar à noite e eles dizem que é um óleo gel na verdade é um creminho com uma textura leve de gel que a gente usa à noite e eu sinto que quando eu passo ele no rosto ele não fica com textura de óleo ele fica parecendo realmente um gel ele fica com uma sensação de que tem algo no rosto mas sim ser aquela coisa assim que dá um treco na gente não, é só uma sensação de um creminho e eu fico meio assim pra fazer essa resenha porque esse creminho aqui custa caro pra caramba pra caramba mesmo tipo 500 reais pra cima mas eu gosto muito dele porque eu sinto que no dia seguinte a minha pele parece que tá mais tá mais assim, tipo saudável, mais preenchida mais hidratada, mais viçosa com uma carinha boa porque normalmente quando a gente acorda de manhã meu rosto tá com uma carinha de cansado, de sono às vezes até meio opaco dependendo de como a gente dormiu mas cara, esse negócio aqui deixa a minha pele muito bonita não é um tratamento pra pele oleosa ele já é um tratamento pra peles maduras por assim dizer mas cara, o efeito dele é muito sensacional e agora, falando sério eu gostei muito desse creme aqui mas eu não pagaria 500 reais por ele se eu tivesse que comprar, a gente fez uma parceria com a Lancome e eu acabei recebendo ele e não paguei por ele mas se eu tivesse que pagar mesmo tendo adorado esse creme eu acho que eu não pagaria porque é muito dinheiro muito dinheiro e sério, com 500 reais eu compro a cabeceira da minha cama que eu tanto preciso então, você consegue me entender? é um ótimo produto mas é caro se eu fosse herdeira de terra se eu tivesse dinheiro sobrando se eu tivesse 500 reais aí que eu não precisava usar pra nada eu compraria daí sim, se eu tivesse esse valor sobrando eu compraria mas na minha atual conjuntura que eu tenho ali as minhas contas tudo certinho no mês que eu não posso colocar um pé por fora do lado que já falta dinheiro que eu ainda tenho coisa pra montar dentro de casa coisa faltando aí dentro de casa impensável pagar tanto num creme desse mas gostei muito gostei muito mesmo mas 500 reais é uma quantia muito grande pelo menos pra minha realidade então eu acho importante dizer isso pra você mas realmente o efeito dele na pele é sensacional por isso que eu tô colocando ele aqui nos meus preferidos porque realmente ele é muito bom mas é importante falar sobre o preço dele agora falando de mais uma máscara dessa vez eu vou te falar sobre a reequilibrante da Vichy ela é um gelzinho assim, encorpado que a gente passa uma quantidade fininha no rosto deixa ali por 3, 5 minutos e depois deixa na pele continua massageando até ela meio que absorver e não enxágua essa máscara aqui não tem enxágua e que pra mim, pelo menos ela me pareceu funcionar como um baita hidratante sabe como se fosse assim um hidratante turbinado e a sensação que eu tenho no dia seguinte porque eu uso ela à noite é que realmente minha pele deu uma bomba de hidratação ali serve pra usar de vez em quando até porque quem tem a pele oleosa sabe que não pode ficar exagerando na hidratação mas pra aqueles dias que a gente dormiu mal que a gente tá cansado que a gente trabalhou o dia inteiro ou que tava um pouquinho doente que a pele dá aquela caridinha acho que funciona como um booster assim, como um... vai lá, filha dá uma diferença na pele e ela parece um pouquinho mais saudável um pouquinho mais bem cuidada gostei bastante dessa máscara da Vichy agora falando de demaquilante eu ainda continuo preferindo os olhos de limpeza pra tirar a maquiagem do rosto mas esse ano eu usei bastante essa espuma demaquilante aqui da Quintal que na verdade ela não é bem uma espuma ela é um creme, um creme espesso que a gente usa no banho lá com a pele molhada e ela... esse demaquilante realmente tira bem a maquiagem até aquela maquiagem que às vezes é um pouco mais chata de tirar como a máscara pros cílios ou às vezes o delineador esse delineador que eu tô usando é super chato de tirar eu achei que esse produto aqui da Quintal funciona super bem eu continuo preferindo os olhos de limpeza porque eu acho eles mais práticos mas essa espuma aqui é ótima e por último eu vou te falar de uma água termal uma água termal pimpada por assim dizer que é a água dermatológica da Profuse que ela funciona mais ou menos como uma água termal mas ela tem umas coisinhas a mais na fórmula na... na fórmula além da água termal ela tem pantenol e arnica e oligoelementos ela é uma água calmante refrescante e hidratante entre todas as águas termais que eu já testei por aí eu achei que essa aqui a gente consegue perceber mais o benefício da hidratação sabe? você consegue perceber melhor esse benefício e eu acho ela muito boa com uma frescurinha extra aí pra gente usar no rosto então aí esses são os produtos pra pele que eu mais usei nesse ano que passou aqui e mesmo testando várias coisas pra pele eu ainda voltava pra eles então foram produtos que eu realmente gostei de verdade agora no final do ano entre o natal e o ano novo a gente vai fazer um especial lá no blog no Coisas de Diva com os nossos melhores produtos do ano então tem cosméticos tem maquiagens tem produtos pro cabelo vai continuar tendo dois posts por dia no blog então fica de olho que ele tá super atualizado e esse especial de final de ano é muito legal vale a pena ver quais foram os produtos que a gente mais gostou de usar em 2017 se você ainda não se inscreveu no canal ai 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 se inscreve agora menina aqui vai continuar tendo seis vídeos na semana de tudo quanto é assunto legal então a oportunidade é essa se você gostou do vídeo já sabe logo eu tô por aqui de novo beijo e até mais beijo Obrigado.